Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchelian, tomando um café e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Alguns convites já de prática que você deve estar cansado de ouvir, mas eu preciso falar Acabou de chegar? Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreve, assiste, compartilha o vídeo nas suas redes sociais me deixa saber que esse conteúdo é de alguma forma relevante para você e me dá um direcionamento de para onde seguir para buscar levar sempre o melhor para você, o melhor conteúdo, de uma forma responsável, com bom senso então me deixa saber, por favor e o segundo convite que eu te faço é vou falar sobre a incorporação no retorno das férias te interessa esse assunto? vamos bater um papo sobre ele? bora lá olha, de antemão eu já vou falar que na descrição do vídeo como em todos os outros vídeos eu deixo sempre canais de comunicação comigo então deixo o facebook deixo o instagram deixo o e-mail deixo o terreiro que eu frequento está tudo aí na descrição do vídeo tá? só dá uma olhadinha lá vamos lá se você eu lembro disso na época da escola a educação física, né? então a gente estava lá, jogava bola e fazia exercícios corria, voltava, fazia flexão polichinelo, não sei o que, né? então você estava no ritmo toda aula de educação física era não digo a mesma coisa mas você estava acostumado então você cansava o cansaço natural do do procedimento que você estava fazendo mas quando a gente voltava das férias meu pai a primeira aula de educação física era uma tortura porque corre pra lá corre pra cá faz isso aqui nossa senhora e por que que era tão complicado tão pesado essa primeira aula? porque você estava destreinado você tinha ficado um mês em casa um mês e pouco em casa sem fazer nada, cara sem fazer nada você jogando bola empinando pipa com os né? isso fã da minha infância a infância que eu peguei era essa empinar pipa andar de skate carrinho de rolimã pião na rua bolinha de gude esconde-esconde pega-pega eu cresci realmente brincando na rua sabe aquela fase da da manhã à noite ir na janela e gritar seu nome pra você voltar? pois é a minha infância foi assim e eu acho que a minha infância foi riquíssima em valores em amizades enfim mas eu não fiz um negócio focado como na educação física então a gente estava sempre muito cansado muito cansado na primeira aula porque tinha destreinado durante as férias e com o terreiro? acontece isso? claro que acontece incorporação é treino treino só da tua parte porque quando a entidade vem aqui pra trabalhar ela já sabe o que fazer já sabe como incorporar e tudo mais então é muito comum a gente ouve muito relato dos médiuns ao retornarem para o trabalho mediúnico ai nossa mas estava estava diferente a sensação a incorporação disso aqui e o que que poxa vida será que eu não fiz o preceito direito? pois é pode ser que você não tenha feito mesmo você está no embalo das férias perdeu a poxa vida a minha entrada perdeu a até o costume de fazer um preceito o que não deve perder mas enfim vamos lá é normal sentir de repente quando o terreiro retorna as suas atividades sentir alguma diferença na incorporação claro que é normal mas existem formas de minimizarmos isso então vamos trabalhar essas formas olha só vamos lá eu não sei vocês mas o terreiro que eu trabalho retorna dia 16 de janeiro de 2017 as atividades tá então como é que a gente faz um pouquinho antes já no caso agora por exemplo além das firmezas tradicionais que a gente já deve fazer e nunca deixar de fazer então o ideal é já prepara já acende uma vela para as suas entidades para bater um papo mesmo para falar que você que o terreiro vai voltar embora ele já saiba disso mas que o terreiro vai voltar e que você quer pedir o auxílio o amparo para que você possa retomar do jeitinho que terminou o ano anterior é muito bom também fazer de repente algum banho de ervas antes então tá tá em casa hoje tá tranquilo vai lá faz um banho faz um banho de ervas o que te impede joga esse banho de ervas em você já vai se preparando vibracionalmente para receber de volta a atuação nas entidades outra coisa boa que você pode fazer entra em meditação tudo que eu tô falando o ideal era que você já o fizesse e não perdesse o ritmo disso tá mas supondo que você esqueceu de fazer isso então entra em meditação entra em concentração ah Renato eu não sei eu não conheço olha a gente já falou sobre isso e tem vídeos muito bons de concentração e e meditação do do PH todo mundo acho que conhece o PH Alves né tem vídeos dele que são muito bons nesse assunto aí então vamos lá vamos estruturar o que a gente tá falando acende uma vela pro teu caboclo pro teu preto velho conversa com eles pai mãe vocês são os trabalhos estão retornando então se eu já possa me amparar desde já senhora posta uma conta de mim desde já já me preparando vou preparando a minha matéria pra receber a tua vibração quando chegar da hora que eu esteja pronto e que eu não sinta essa né essa diferença pela retomada dos trabalhos pega faz o banho de erva aquele banho banho de erva não existe uma receita pronta tá faz aquele banho de erva que você que você tem costume de fazer que você gosta que você se sente bem se quiser a gente até fala um banho como eu já falei em outros vídeos mas faz um banho joga joga da cabeça pra baixo que aí você inteirinha se prepara lembrando que o banho de defesa você tem que ativar ele assim como a vela se você só acender a vela né se você pegar a vela acender e colocar lá não vai resolver nada ah mas é pro meu caboclo tá você falou você intencionou aquela vela ah claro que sim quem é o louco que não faz isso tá e no banho você faz a mesma coisa você também intenciona esse banho você pede pra que esse banho seja consagrado já falei disso em alguns vídeos ah pega faz esse banho de ervas pra que você já vá entrando nos eixos pra que você já vá ali sabe alinhando adequando os teus chakras preparando eles vibracionalmente pra receber toda a vibração medínica que tá pra chegar que tá pra voltar então faz a sua parte se prepara pra isso tá e medita ora se concentra pede lá por dia começa um minuto um minuto hoje respira sinta a sua respiração se concentre na sua respiração trabalha isso em você hoje um minuto amanhã dois e assim por diante até a geração já volta se por acaso e eu espero que não mas se por acaso você tava numa fase meu se você tava numa fase vida louca é hora de sair da fase vida louca tá lembra que a entidade trabalha no campo que a gente oferece então sai dessa vida retoma as tuas volta a ser santo tá então direciona a tua intenção o teu foco pro retorno dos trabalhos mediúnicos é a melhor coisa que você faz pra isso que tá retornando tá e aí você vai perceber na hora da vibra na hora da incorporação eu preciso nem falar se você lembra como a extra corporada porque é um sentimento que a gente não esquece mas faça isso e na hora da incorporação sinta viva se permita se realize incorporando essa dica foi essa dica esse bate-papo foi de alguma forma relevante ou importante pra você me deixa saber tá deixa nos comentários aí vamos bater um papo sobre esse assunto vamos conversar ou você tem alguma receita que você faz que você utiliza tá então então vamos pra cima um bom retorno um bom retorno um bom retorno de trabalho no teu terreiro pra você que seja um ano espiritual com muito axé com muita vibração positiva com muita caridade principalmente que a tua casa prospere cada vez mais que tenha todo o amparo sempre seja sempre um trabalho voltado pro amor e que a tua casa seja completamente despida de vaidade de ego de orgulho de tudo aquilo que não é necessário numa casa e eu derrubei o café e que você saiba sempre que além de todo o amparo espiritual das entidades caso você precise esse irmão aqui tá aqui por cada um de vocês tá bom? então é isso que estrago que eu fiz agora então é isso fiquem bem meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço a todos